E aqui que a gente vai visitar agora? É o K, Casa do Artesão Ribeirinho. E assim, eu tô me coçando pra ver essas peças, mas antes eu tinha uma pergunta lá da novelaria, né, que faz os objetos e eu vi que tinha uma área lá de resíduos, né, que é o que sobra. O que é que vocês fazem com essa sobra? Lá naquela área de resíduos, você vai encontrar dois tipos de resíduos. Um é o pó e a serragem e os sarrafos e o outro são as aparcas. A natureza, ela não gera resíduo. Tudo se aproveita. Você pega uma fruta, você come uma banana, essa casca, ela não vira resíduo, ela vira adubo. Ela incorpora valor ao solo. E é esse tipo de raciocínio que a gente traz pra montar e pensar e desenhar as cadeias produtivas sustentáveis. É como se fosse um ciclo mesmo, né, cada etapa tem uma utilização da madeira. A madeira vem do plano de manejo pra novelaria. A novelaria produz objetos, as sobras, as paras, elas são destinadas aos safes e também agora a esse novo modelo que vem, que é a machetaria. Olá, eu sou Heitor Pinheiro, geógrafo, mestre em ciências do ambiente e hoje trabalho com monitoramento socioambiental com o uso de ferramentas geográficas. As mudanças climáticas na Amazônia estão interferindo diretamente no cotidiano de populações. Mesmo com a grande resiliência dos povos da floresta, nós podemos ver que os eventos extremos vêm aumentando, grandes cheias, grandes secas e com isso o aumento de vulnerabilidades populacionais. Quando a gente fala de cadeias produtivas, por exemplo, que estão na floresta ou em áreas que a gente está recuperando, plantando, regenerando, é super importante pensar que as pessoas é que mantém de fato a floresta em pé. E sem elas a gente não consegue fazer a regeneração. Sem elas a gente não consegue trabalhar o solo porque de fato a gente precisa do conhecimento e do trabalho das pessoas que estão ali. Então é um ganha-ganha quando você consegue encontrar um espaço, um ambiente que tem pessoas que estão disponíveis e empenhadas em transformar aquele espaço em um lugar melhor, em gerar renda, em trazer benefícios para aquela localidade, você tem de fato a combinação perfeita para criar uma cadeia produtiva sustentável. Agora vamos fingir que eu estou na feira, fora do Amazonas, eu encontrei com a senhora. E aí eu vou fingir que eu quero comprar com a senhora, a senhora me explica, tá bom? Oi senhora, quanto é que custa esse pilão aqui? Esse pilão, ele custa 180 reais. Não, tá caro demais. Eu vou embora. Tá, deixa eu te contar um pouquinho dessa história aqui do nosso pilão. Bora. Eu sou do Amazonas e sou moradora de uma RDS, eu sou ribeirinha. O que é RDS na sua questão? RDS é uma reserva de desenvolvimento sustentável. É uma grande área onde tem várias comunidades e é onde a gente respeita a natureza porque a gente precisa dela. Nesse espaço da nossa comunidade a gente tem um plano de manejo comunitário. Tem assim como objetivo gerar renda, né? Então, nessa geração de renda, a movelaria que produz esse objeto, ela compra madeira. E quando ela compra madeira, ela está comprando uma madeira certificada, licenciada e traz para a movelaria, vai para a estufa. Da estufa, a gente vai produzir as peças. Ou seja, essa peça que você achou cara, ela passou pela mão de vários ribeirinhos até chegar aqui para você. E sendo que quando nós compramos a madeira, se a gente compra 4 metros de madeira, a gente consegue trabalhar um ano todinho. E essa madeira, ela é 90% aproveitada para fazer esses objetos. Geramos os resíduos, os outros 10%. E esses 10% do resíduo, a gente ainda utiliza fechando a nossa cadeia, porque a gente pega a serragem, o pó e a gente faz a doação para os safes da nossa unidade de conservação. E o resto da madeira, a gente está guardando, armazenando, porque nós vamos começar a produzir peças machetadas. Lembrando também que para essa peça ser produzida, eu preciso de máquinas. E essas máquinas, elas consomem energia e nós não temos o luz para todos. A gente tem gerador a diesel, consumindo 40 litros de alho de diesel. Você achou cara a nossa peça? Não, agora eu estou pensando que a outra que eu comprava, que era barata demais, né? Porque pagava 50 reais no pilão, imagina o que tem por trás disso, né? É. Mas então a senhora passou no teste. Não podemos dissociar o homem da natureza. O homem faz parte do ambiente e a utilização dos recursos naturais de forma sustentável é a chave para um futuro mais generoso. Vamos deixar mais pessoas em clima de Amazônia? Curta, comente e compartilhe esse vídeo. A floresta agradece.